La Juana, no estado mexicano de Michoacán. Foi aqui que surgiu na população o desejo de fazer justiça com as próprias mãos e assim começaram a nascer as milícias. O objetivo? Acabar com as atividades de um poderoso cartel de drogas, os Cavaleiros Templários. O movimento ganha força a cada dia. Hoje, cerca de 20 comunidades estão sob controle exclusivo dos próprios habitantes, já que para os moradores a polícia é ausente. Os traficantes já mataram muita gente nessa região. Eles obrigam as pessoas a pagarem por proteção. Por isso, as milícias que começaram aqui em Juana estão se espalhando para outras cidades com o mesmo problema. O governo mexicano alertou que não vai tolerar a expansão das milícias e enviou milhares de soldados. Mas não teve sucesso. A próxima cidade no alvo das milícias é Apatzingam, um centro comercial no sul do estado. Neste local, o grupo tem um apoio importante. Dom Miguel Patinho Velasquez. Funciona dessa maneira. Ou você paga ou os traficantes te matam. Portanto, estamos nos defendendo. A lei da selva vem antes da Constituição. As milícias dizem que não vão se desarmar até que o governo comece a fazer o seu trabalho. E eles estão determinados a continuar ganhando terreno sobre os templários, que fogem para as montanhas, mas não desaparecem. O governo diz que não podemos continuar, mas não fazem nada para ajudar o povo. Nós não vamos parar de jeito nenhum. Estamos todos preparados para morrer, até mesmo se precisarmos ir contra o próprio governo. Na contramão dos grupos armados, foi criada a Associação Paz e Dignidade, com 400 empresários que são contra a militarização do povo. Mas alguns integrantes foram acusados de favorecer os cavaleiros templários. Eles negam e dizem que são as milícias que trabalham para o cartel rival, conhecido como Jalisco. Não acreditamos que a saída é tomar conta da lei. Se todos resolvem sair armados às ruas para se defender, o México vai acabar virando uma anarquia. Um caos e uma ameaça constante para o Estado. Prova disso é que, em dezembro, o governo teve de enviar o Exército para tomar o controle do Porto de Lázaro Cárdenas, o maior do país, que estava sob a influência do cartel dos cavaleiros templários.